Olá, meu nome é Victoria Mini Essa é a Kakachu e a gente vai jogar alguns joguinhos aqui hoje Ela ainda não sabe qual jogo a gente vai jogar Não Não? Você acha que é o Poimon? Acho que é Vou te dar algumas opções porque você tem pouco tempo e depois a noite a gente vai jogar novamente A gente vai gravar tudo novamente Certo Quais consoles você já teve? Um Nintendo DS, Wii, só Você teve o 3DS O 3DS E o Wii? E teve o Wii U? Não Não Tá Eu tive o Super Nintendo Aí depois eu tive o Game Boy O Game Boy Advanced E o Nintendo DS Depois nunca mais tive nenhum videogame E aí há dois anos atrás o Nintendo Switch Então a gente jogou jogos Mario diferentes Porque eu não tive nem o Wii nem o 3DS Então você jogou jogos do Mario que eu nunca joguei E eu joguei do Mario que você nunca jogou E agora a gente vai jogar um jogo que nenhum de nós jogou Você já jogou esse ainda? Eu comprei esse jogo pra jogar com você Vamos lá Meu Deus Ah, é junto com outro jogo né Com uns coelhos malucos Esses coelhos são os personagens de uma marca chamada Ubisoft Ubisoft é uma produtora de jogos muito famosa E aí eles acabaram juncando Ninguém gosta desses coelhos Todo mundo odeia os coelhos Mas pelo que eu li na internet Todo mundo adorou esse jogo Vamos lá Vem em Story Mode Mas será que vai ser de dois? Pelo menos tinha dois controles lá Vamos descobrir É um menino Parece que sim Já ouviu essa música antes que tá caindo? É um menino É um menino É um menino E virou um coelho E virou um coelho Tipo eles Tipo eles viraram uns maus E os que tão capazados de Mario são os bons Vem em Story Mode Vamos ver Vamos ver Vai andar armado agora Você vai tentar acertar primeiro? Ou acerta 100%? 100% de chance É É Ele tá pedindo Agora Pera Agora ele que vai atacar você, talvez, ou não. Você que ataca de novo? Acho que é. Eu acho que é isso. É, mas eles tinham... Mas nem tem como... É você de novo? É. São todos eles que estão na vida. Baba... Opa! Não morreu? Não morreu. Vai o Mario lá pro lado. E dá um tiro de queimou a roupa. Aqui... SURPRISE! Agora não tá bom, né? Agora não tá bom, né? Mario! Perfeito! Ih, ia dar. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho... Vamos jogar contra você, talvez? Bora! Tô preparada já! Tem outro que a gente pode jogar depois também! Mario Kart! Ah, muito bom! Aham! Esse já não conhece! Eu sou a Mario Kart! Eu sou muito boa! E... Muito fácil! O que é isso aí, hein? Ah, eu acho que... Ah, tá bom! Aprendeu! E aí, vamos escolher o que? Esse mapa? Esse mapa? Esse mapa? Não! Mais clarinho! Esse? Não! É! Esse! Tem gelinho... Ok! Passa para o Canadá! Turn left... Pronto! Air is on! Left medium! Max turns off! Barabarabara! Vamos lá! Qual personagem? Ah, você é um doidão! Eu já sei quem é o cara... Eu ia escolher esse! Eu ia escolher esse! Pode ser essa vez! Eu ia escolher... Eu ia escolher... Eu ia escolher... Eu ia escolher ele... Mario! Ah! Você escolheu o segundo personagem? Deve escolher três! Ah! Então qual? Eu vou ser agora... Peach! Ou quer dizer Peach? Não! Eu vou pegar o Polter também! Ou só... Eu vou pegar só os novos! Eu vou pegar a... Eu não confundi muito esse do meio! A Peach! Ah! Deve pegar o mesmo, eu acho! Ah! Deve pegar o mesmo? Eu vou pegar o... O Yoshi! Eu vou pegar também então! Vai confundir tudo! Mas tudo bem! Ah! Purpose! Dá pra escolher o Purpose! Ok! Eu estou pronto! Vamos descobrir! Eu não sei agora o que a gente tem que fazer! É só olhar... Vamos lá! Who goes first? Flip the coin! Amarelao! Player one goes first! Sou eu! Então vamos lá! Não sabe o que fazer! Não sabe o que fazer! Como é que eu vejo você? Eu quero andar até você só pra mim! Eu estou escondida! Tá bom! Vocês estão aqui... E qual a missão do jogo? Eu tenho que chegar... Ah! Tem que pegar esses itens talvez! Acho que tem que encostar os pés! Ou tem que pôr o pé nisso aqui! Pode ser! Ou seja! Será que se eu pôr o pé aqui, abre uma ponte? Possível! Pode tentar! Eu vou descobrir também! Ah! Eita! Ah! Você pula! Ih! Kaká! Foi bom pra você então! E aí eu vou me esconder atrás daqui! Pra você não conseguir me atacar! Foi! Tá! Sou eu! Turno das vezes! Nakai! Nakakashu! Kaká! Eu vou pular aqui também! Como é que eu posso pra pular? Só meio que clica aí como se fosse pra ir eu acho! Aí! Vai lá Yoshi! Brilha! Eu posso te atacar? Eu posso te atacar? Acho que eu não sei! Eu tô ao refriend aparecer ou não? Ah! Respeite! 30! 29! 28! 27! 26! 25! 24! Ah! Consegui! Consegui! Como você conseguiu? Não sei! Eu também não! 12! 11! 10! Ai! Eu fico nervosa! Eu não sei! Por isso que tem um Pairmer! Mas eu ainda consegui atacar! Ih! One extra technique! Que isso gente! Eu não sei como jogar essas coisas! Que que eu fiz? Eu não sei! Blas! Mori! Blonde critical! Eu não vou! Mas eu dei um crítico! Eu também tinha usado o crítico do seu lance! Vem aqui! A menininha aí tá perdida na vida! Vem aqui! Pega isso! Aí você vem aqui! Dá um pulo aqui! Aí você vai pra lá! E se esconde atrás desse rocão bole! Rocão bole! Boa! Aí agora vamos ver! Dá pra usar o terceiro personagem ainda! Que isso tá bem envenenado! Porém! Ah porém! Não dá pra usar! Não dá pra usar! Porque tá envenenado! Eu envenenei! Ou dá pra usar! Ou será que dá! Attack! Você colocou uma bolha em você! Ah não! Aí eu falei! Você colocou uma bolha! O que que eu fiz? Eu não sei! Eu não sei! Ah não! Não! Esse jogo é muito difícil! É difícil! É difícil! É difícil! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui! Você não já pegou aquela cara? Tem o R! Ele muda de arma! Eu acho! Acho que são armas! Não! Você! Me matou junto! O que aconteceu ali? Tá bom! Vamos lá! Next Hero! Vai fazer algo aqui com ele? Dá! Ah meu... Ele não pode atacar? Ele não pode atacar! Tchau para você! Vou desat... Tá! Minha jogada e depois vamos! Eu não soubesse de isso antes! Eu cheguei! Na voadora! Eu cheguei com os dois pés no peito! Uaau! Mas eu vou dar o mesmo ataque Foi Beijos, amigo Tá Calma, eu tenho que proteger o meu agora, né, meu filho Vai morrer, isso aí, sabe Esse daí tá pedindo Esse daí, meu filho, ele é poderoso Showtime Oh my god Tem um item surpresa, mas 5 novas coisas ao redor Terno 10, turno 10 Terno Vamos lá E aí agora é a hora da verdade, né, Kaká Rabbit pitch Versus rabbit pitch Não era scratch Não era scratch Quanto tá indo, meu filho? Tem aqueles aí, só pra tirar um super duper Eu tenho 6, 7 vídeos Já era Vai cair ainda Vai ser uma morte muito triste O seu sempre também perdeu 2, tá? Então não vou falar que foi um ganho muito bom Nunca perdi esse jogo na minha vida Nunca perdi na minha vida Primeira vez que jogo Não Aconteceu Eu quero uma revanche Será que a gente joga mais, então? Posso treinar com a senhora fora? Ou não treina? A gente desculpa Não pode treinar Tá bom, então não vou treinar Galera, o Karim vai sair Se inscreve E já já a gente volta jogando mais Falou Pra eu ganhar Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti